Entre os muitos problemas enfrentados pela sociedade, a violência contra a mulher ainda aparece como um grande obstáculo a ser vencido. Segundo dados de uma pesquisa nacional feita pelo Instituto Avon, 66% das mulheres já sofreram algum tipo de agressão. E 55% dos homens afirmaram que já praticaram pelo menos um tipo de ofensiva contra as mulheres, que vão desde xingamentos até ameaças de morte. Infelizmente, a situação em Vitória da Conquista não é muito diferente, mas aos poucos vem melhorando. Olha, enquanto tiver um machismo reinante na nossa sociedade, a violência contra a mulher vai acontecer. A gente tem como base, como experiência, de que deve estar acontecendo um número um pouco maior, mas o que tem acontecido de fato é o aumento do número das denúncias. As mulheres hoje estão mais encorajadas para denunciar do que antigamente. Entre as muitas medidas adotadas para diminuir esses dados alarmantes, está a campanha nacional 16 dias de ativismo pelo fim da violência, cujo objetivo é promover o debate e denunciar as mais diversas formas de violência contra a mulher. Mesmo com o fim oficial da campanha, as atividades de orientação e conscientização serão mantidas em caráter permanente em Vitória da Conquista. Essas atividades vão continuar. A gente obteve um êxito muito grande com essas atividades. E essa campanha dos 16 dias de ativismo, ela não é uma campanha para 16 dias, nem para 20, nem para 30. É uma campanha para 365 dias. A gente sabe que em movimentos como esse, rompe com o silêncio das mulheres. As mulheres procuram o serviço. E uma vez essas mulheres procurando o serviço, não só ela vai ser assistida, acompanhada, toda a sua família. Em Vitória da Conquista, o CRAVE, centro de referência da mulher Albertina Vasconcelos, funciona como centro de apoio e proteção às vítimas. Mais nada, o CRAVE é um lugar de sigilo, de escuta, onde essa mulher que sofre violência doméstica, independentemente da decisão dela de fazer a denúncia ou não, ela vai ser sempre acolhida lá. É um lugar onde a gente faz o acolhimento social, psicológico e jurídico dessa mulher. É um lugar onde ela vai encontrar sigilo e apoio para poder enfrentar a situação de violência, para poder decidir ou não denunciar.